Música Pô, que copo é forte, hein, mano, quase para a pasta Pum, primeiro gol dele já, hein Vamos 2 a 0, hein O Fizinho está fazendo efeito Vamos, goleiro Tá uma merda, velho Todo mundo tem um Hollander, velho Acha, é louco, o Hollander é muito artilheiro Aê Ei, manda salve Será que tô, será? Vitória do pai, cara que tô Bora Tchau 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 Tchau